Aqui na Rua dos Artistas, próximo ao Teixaco, estamos visitando a Califórnia Hamburgueria. Aqui a equipe do Marcelo produz vários tipos de sanduíches para agradar o seu paladar. Miriam Santos, você sempre vem aqui à Califórnia Hamburgueria. Qual o prato que você pediu? Sim, bastante. O especial. Aí, então tá, se o povo que a gente percebe aqui, vê que o prato é o mesmo. Tá aprovado? Você sempre vem aqui também? Tá sim, a gente vem aqui de mês em mês para comer e a hamburgueria está aprovada sim, com toda certeza. Eu agora vou saborear o Calif aqui da Califórnia Hamburgueria. Peça seu sanduíche pelo WhatsApp 74 991 28 29 15.